E puxando um gancho do último vídeo, do vídeo passado, que não é tão passado assim, eu tô gravando logo em seguida, vamos falar um pouco dos teatros e produções gravadas em teatros, né, como citamos no vídeo passado, o Teatro Fênix, que fica no Rio de Janeiro. Muito que bem, vamos falar um pouco sobre essas produções e os teatros que é utilizados pra fazer essas produções televisivas no Brasil. Como já falamos, né, o primeiro deles é o Teatro Fênix, que ficava no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Eu não cheguei a conhecer aquela região ainda, só passei por lá, então não tenho ideia de como que era. Que teve uma concessão com a Globo, que a Globo alugou o espaço do Teatro Fênix, entre 1975 até 1999. E neles foram gravadas quase todas as produções televisivas que eram da Globo na época, né, durante esse período. E a gente tinha os programas do Chacrinha, o show da Xuxa, né, e os outros programas dela, que foi nesse período. Os Trapalhões, programa da Angélica e alguns outros. E ela teve, o teatro, ele teve seus trabalhos encerrados em, logo depois do cancelamento do Xuxa Parque, em 1999. E infelizmente, logo após o incêndio que aconteceu durante a gravação de um dos programas. O que acabou antecipando, né, a Globo já tava com essa ideia da criação do espaço Projac, né, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aí eles fizeram essa, anteciparam essa ideia, né, e levou os programas que já estavam, não eram todos gravados ali no Teatro Fênix. Onde hoje não é mais Projac, são estúdios Globo, né, de produções. E nele, nesse teatro, assim como todos os outros que eu vou comentar aqui, eles tinham o mesmo esquema de gravação e funcionamento que o Teatro Fênix. Então, se você puder ir no vídeo anterior, onde eu explico como que isso funcionava, já vai dar um bom entendimento da atualização aqui de como que eles eram utilizados. E aí a gente já pode usar como esquema de pirâmide pra ver, você tem que ver o anterior e o anterior, e já sabe, né, você pode mandar pra quem você quiser esse aqui e o outro pra ficar mais a título de curiosidade mesmo. Mas já citando outro canal televisivo, nós temos o Teatro Manuel de Nóbrega, que pertencia, pertenceu, né, ao canal TVS e ao programa do Silvio Santos. E, infelizmente, pegou fogo também, teve um incêndio no teatro, não durante a gravação, e que logo depois disso o Silvio Santos acabou adquirindo um outro cinema, não o teatro dessa vez, que era o Cine Sol, que ficava, que fica, né, ele ainda existe no bairro do Carandiru, aqui em São Paulo, na Zona Norte, que ele era um dos tantos cinemas que tinha em São Paulo, que com a decadência do cinema, não do cinema nacional, porque eu não tô falando da produção de cinema nacional, eu tô falando da decadência doce das salas de cinema que teve aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros. Aí, em 1979, ele adquiriu esse teatro, onde passou a gravar toda a programação que era do SBT, que eu acredito que não tinha nem o nome dele de SBT ainda na época. E aí, essas gravações aconteceram até 1988, quando aí... 88... 1998, quando aí passou toda a produção do SBT pra Osasco, né, ali na Yanguera, onde é os estúdios até hoje. E aí, como o grade dos programas que eram gravados nesse teatro, nós tínhamos o próprio programa do Silvio Santos, né, que era o Carro-Chefe, Porta dos Desesperados, o programa da Eben, Domingo Legal e tantos outros que a gente conhece aí que, olha, o suco dos anos 90 veio daí, hein? Que aí é só quem viveu vai saber explicar como é que foi. E aí, o Teatro Félix, ele foi demolido, né, ele não existe mais hoje. Eu não sei o que foi construído no lugar. O CineSol, ele existe ainda, mas ele não é mais uma sala de cinema, ele é um buffet, então se você passar na frente e procurar pela localização, você consegue até dar uma passada pra lá, pra dar uma olhada como é que ele tá hoje. E falando um pouco de cinemas, né, saindo de teatro aqui na cidade de São Paulo, muitos deles foram utilizados e ainda são hoje, né, pra diversas produções, mas não pra canais fixos, né, eles são utilizados como gravação de programas e produções pontuais. Muitos deles, né, eram utilizados os cinemas ali da antiga, da... Antiga não, né, da própria Cinelândia, né, onde tem o Cine Marrocos, Olido, Paysandu, que são os cinemas gigantes que eram de São Paulo e parte deles já estão fechados. E na Cinelândia, né, tem esse nome exatamente por conta da quantidade de cinemas que tinham ali naquele trecho da Avenida Ipiranga e que podem ainda ser visitados. Se eu não me engano, o Marabá, ele ainda funciona, eu já fui algumas vezes lá, ele fica do lado da Praça... Agora, será que é o Marrocos ou será que é o Marabá? Eu acho que é o Marrocos ou é o Marabá, não sei, enfim, um deles. Que fica do lado da Praça da República, né, ele é um cinema aberto, inclusive é bem baratinho, você consegue assistir qualquer produção nacional, internacional, a custo bem baixo. Eu não sei se ele é tombado por conta disso que os ingressos ficam baratos, tem um subsídio aí. Mas é isso, tipo, esses são alguns dos cinemas e teatros que têm relevância, tiveram muita relevância na cena de gravações de programas, e não só nisso, né, como funcionamento em São Paulo. Se você lembrar de mais algum que você acha interessante, coloque aqui. Eu não sei se dá pra pôr link, mas se vocês conseguirem, pode colocar o link ou o nome do lugar onde você viu a notícia, onde tem mais informação. Não são coisas tão fáceis de você achar na internet, porque parece que não tem tanto registro, assim, das coisas que eram feitas, a não ser quando é algum lugar, um próprio prédio, cinema, como os teatros ou cinemas que ficam na Avenida Paulista, Casper Líbero, que aí você tem no próprio site deles mais informações do que é gravado lá ou não. Mas é interessante saber que, tipo, muitas dessas produções ainda acontecem em São Paulo. E como eu falei no vídeo anterior, é interessante que essas produções voltem a acontecer com o tempo, né, com o custo das produções aumentando, uma forma de baratear e reutilizando esses espaços que já existem, né. Você faz um aluguel ali por período ou por diária e acaba saindo mais barato pra você fazer produções lá do que alugar um estúdio, um espaço, ou ter um espaço próprio, né. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam do esquema de pirâmide e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.